Então ele quer ouvir batidas? Que tal é? Ah, eu vou gozar Vem que eu vou te meter o peru Não para não, 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 não para Ah, eu vou gozar Vem que eu vou te meter o peru Ah, eu vou gozar Vem que eu vou te meter o peru Ah, vem, 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 vem Eu vou te meter o peru Leandro P.K. Tô com dor de cabeça, ela só reclama Dá o tempo da minha vida e da minha cama Que eu vou ficar solteiro e vou pra vida louca Embrasa no baile funk e sarra nas moças Embrasa no baile funk e sarra nas moças Eu vou beber cachaça, vou atrás das pevas Solteiro de novo, meu lugar é no Mandela Água colorida, o baile de quebra Eu vou beber cachaça, vou atrás das pevas Solteiro de novo, meu lugar é no Mandela Água colorida, o baile de quebra Eu vou beber cachaça, vou atrás das pevas Foi Deus tá vendo que eu queria que nós desse certo Mas uma andorinha só cê sabe que não faz verão Se quiser tô te esperando aqui de peito aberto Mas se não quiser eu tô voltando pro bailão B.J. Leandro P.K. Eu vou beber cachaça, vou olhar da louca pra sentar Na peça dos crime, a da boca Que vive a vida louca, ela quer gozar Eu, 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 eu Vou machucar só um pouquinho A voz só se focarim Só falta lembrar de mim Eu catupar não, eu catupar não, eu rostozinho Vou machucar só um pouquinho A voz só se focarim Só falta lembrar de mim Eu catupar não, eu rostozinho Vou machucar só um pouquinho Eu catupar não, eu rostozinho Só falta lembrar de mim Eu catupar não, eu rostozinho ou patucar mais barulho Se eu te botar, faz barulho, mulher Se eu empurrar, faz barulho Se eu catupar, faz barulho Tá enfirando a porrada, cheirada, Gostando gemidos Imagina na porrada Sereba gemidos Gostando gemidos